Olá gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui rapidinho, eu nem tinha intenção de gravar esse vídeo, mas eu vi que vocês estão perguntando lá e eu vi que inclusive um comentário de quem me perguntou isso tem 5 curtidas. Depois outra pessoa perguntou, né? Vamos lá, deixem o like no vídeo, gente, se inscreve nesse canal. A Sônia Cecílio, ela perguntou pra mim, Fiorelli, e o seu irmão que é padre, você tem ou teve notícias dele? O comentário da Sônia teve 5 curtidas. E a Vera Lúcia também perguntou pra mim, boa noite, Fiorelli, você tem irmão padre? É, não me lembro o que você falou que tem irmão padre. Como ele está? Deus abençoe você sempre, amiga. Beijos, beijos Vera Lúcia e beijos Sônia Cecílio. Bom, gente, assim como vocês podem ver naquele último vídeo que eu fiz dentro do carro, voltando com o meu cachorro da casa dos meus pais, né? Aquela era o último contato que eu tive com o meu irmão. Nas redes sociais eu até bloqueei ele, tá, gente? Não vou mentir aqui pra vocês, não. Bloqueei, tá? E não tive mais nenhum contato com ele desde aquele momento, certo? E aí, perguntei pra minha mãe sobre o meu irmão, sim, como é que ele estava. Minha mãe disse que o meu irmão está em Belo Horizonte, meu irmão já se formou, né? Formou lá na faculdade dele e ainda faltam alguns anos pra ele decidir se ele vai querer mesmo ser padre ou não, porque até o último momento eles ainda têm uma alternativa lá que pode escolher. Gente, eu não entendo bem, né? Só sei disso que eu tô aqui falando pra vocês, mas o meu irmão já tem um diploma, se ele quiser dar aulas, eu acho que é de sociologia, filosofia, essas coisas, ele pode, viu? E ele tá lá em Belo Horizonte, tá? Lá no seminário lá. Inclusive, gente, no dia de Nossa Senhora Aparecida, meu irmão sempre ia lá pra Aparecida do Norte, né? Até tava comentando isso com a minha mãe. E esse ano eles não liberaram lá o meu irmão pra poder sair, nem o meu irmão e nem ninguém que tá lá no seminário, viu? Porque eles tinham que fazer as aulas lá. Nas férias do meu irmão, meu irmão vai lá pra casa dos meus pais, fica lá 15 dias e parece que ele vem trabalhar aqui numa igreja também, na Nossa Senhora Aparecida. Uma que eu sempre passo e mostro pra vocês, ele vem cobrir folgas do rapazinho que é secretário ali. Foi o que minha mãe diz. E até em relação a mim, né? Que meu pai ficava chorando, querendo a minha presença lá. Minha mãe também. E minha mãe sempre falava que meu irmão falava que era pra deixar eu no meu tempo. Que quando fosse o meu tempo, eu voltaria lá, né? Que não era pra passar o carro na frente dos dois. Que no meu tempo eu voltaria lá, né? Então é isso, gente. É isso que eu sei do meu irmão, né? Eu não tenho muito contato com ele, né? Desde esse episódio aí que eu falei pra vocês, né? Meu irmão, ele só pediu lá pra minha mãe colocar um piso que fosse antiderrapante, né? Pro meu pai não escorregar, porque todo o problema lá na vida do meu pai começou porque ele escorregou, né? E aí quebrou o fêmur, né? Então minha mãe falou isso, né? E eu ainda perguntei pra minha mãe que meu irmão, gente, antes dele ir, ele passava o dia inteiro assistindo missa, né? E eu falei, mãe, ele tá daquele jeito ainda? Quando ele tá perguntando pra minha mãe, né? Minha mãe falou assim, tá, meu filho, tá sim. Quando ele vem pra cá, ele já chega procurando missa pra assistir missa. Acaba uma missa e ele quer assistir outra missa e por aí vai. Ainda pensa assim, derra meio livre, né? Derra meio livre, não. Ah, inclusive, gente, uma tia minha perguntou, né? Uma que nem gostava de mim, falou que até nem era pra falar que eu era sobrinho dela, né? Que era pra esquecer que ela era minha tia, né? Ela perguntou, você tá indo na igreja? Peguei e falei assim, não. Aí ela falou assim, por quê? Falei assim, ah, de gente preconceituosa eu quero distância. Já falei pra servir também, viu, gente? Porque eu não tolerarei e eu não abaixarei minha cabeça. Não abaixarei minha cabeça, gente. Depois de tudo que eu já passei, eu não tolerarei. Gente preconceituosa, não tolerarei. Cês tão entendendo, gente? Pode ser quem quer que seja. Aí ela falou assim, nossa, achei que lá eles eram diferentes, não sei. Não, não é não. Cê vai na igreja, gente, pô, fica tudo te olhando, sabe, comentando de você e eu não quero saber disso. Então eu fico na minha casa e faço minhas orações, certo? Mas esse vídeo aqui é pra falar do meu irmão. Que eu sei do meu irmão, gente, é isso. Que ele está indo ao horizonte lá, estudando. E que ele não pôde sair nem no dia de Nossa Senhora Aparecida pra ir pra Aparecida do Norte, como ele gostava tanto. Ele sempre ia de uma excursão, que sai lá do garimpo do Bandeira, mas esse ano eles não foram, né? Bom, gente, então é isso. Aí o que eu tenho pra falar do meu irmão é isso. Sim, ele está estudando para ser padre e eu só sei essas informações dele. Minha madrinha que estava lá, minha madrinha Joana Dar, também perguntou do meu irmão, né? Aí ele falou assim que parece que até um tempo atrás meu irmão tinha excluído as redes sociais dele. Gente, o meu irmão é super tímido. Ele não é de rede social. Ele não é, assim, uma pessoa tão exposta como eu. apesar de se parecer, assim, né, muito fisicamente comigo. Meu irmão não é disso. Não é de rede social. Então, gente, se vocês puderem evitar ficar perguntando do meu irmão, porque o meu irmão, gente, ele não é pessoa pública e ele não gosta disso. Ele não gosta de expor a intimidade dele. Então, gente, vocês querem perguntar as coisas? Pode perguntar pra mim. Vocês querem me xingar? Pode me xingar, tá? Mas deixem o meu irmão fora disso. Como eu já falei em outros vídeos pra vocês, eu não quero, gente, ficar com picuinhas, ficar com coisa mesquinha, sabe assim, por causa de vídeo, de canal de YouTube. Eu não quero ficar com esse tipo de atrito com as pessoas, certo? E o meu irmão, gente, é super na dele. Tá lá estudando pra ser padre. Ele já tem o diplominha dele. Se ele quiser dar as aulas depois lá em faculdade, ele pode dar. E até no final lá desse curso, lá no seminário, se ele decidir que quer ser padre mesmo, ele vai exercer a função dele de padre, tá? Então, é o que eu sei, gente. Me cabe dizer isso pra vocês, tá bom? Que as únicas coisas que eu fiquei sabendo do meu irmão é isso. Tá bom, gente? Mas deixa o meu irmão pra lá. Deixa o meu irmão no canto dele, porque meu irmão não é pessoa pública, viu, gente? Espero que vocês entendam, que vocês compreendam. O que eu sei é isso, tá bom? E ele é super na dele, ele é super tímido. O que ele gosta mesmo é missa. Inclusive, minha mãe disse pra mim assim, que quando ele vai pra lá, nas férias lá, lá pro garimpo do bandeira, quando ele vai pra lá, ele abre a igreja, gente, e fica lá sozinho na igreja, passa horas na igreja, limpa a igreja, rezando, orando, sozinho dentro da igreja. Entendeu? Meu irmão é muito na dele, gente. Respeitem o meu irmão, tá bom? Vocês querem me xingar, pode brigar comigo, mas deixa o meu irmão na dele. Meu irmão tem a vida dele. Vocês entenderam, tá? Ele é na dele, gente. Meu irmão é na dele, tá bom? Me surpreende um pouco ele gostar tanto assim de igreja, né, de missa, mas cada um é cada um, a gente também não deve julgar. Julgamento não cabe a nós, cabe só a gente viver a nossa própria vida e cuidar das nossas próprias questões, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, deixem um like pra mim no vídeo, se inscrevam no canal, obrigado pela companhia, pela paz e aí, depois eu volto, curtam o vídeo, inscrevam no canal, tchau, gente!